Vamos observar aqui os números da Lupatec, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24. Fique até o final do vídeo para você decidir se é um bom investimento ou não. A receita subiu 72,5% de R$ 19.672 para R$ 33.936. Resultado, o lucro bruto cresceu 67,6% e o resultado, o prejuízo operacional aumentou 23,4% e o prejuízo do período aumentou 60,3% de menos R$ 14.511 para menos R$ 23.259. Margem bruta passou de 21,26% para 20,65%, redução aqui de 0,61 pp. Olha aqui na margem bruta, que não é tão elevada e houve uma pequena redução aqui, que sempre deve ser levada em consideração, obviamente. Margem operacional de menos 52,81% para menos 37,77%, melhora de 15,04 pontos percentuais. E a margem líquida melhorou 5,23 pp, de menos 73,76% para menos 68,54%. Então aqui de positivo, ganho de receita. Do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita recuou 3,1%. Resultado bruto, recuou 12,7%, saiu de um lucro operacional de R$ 945.000 para um prejuízo operacional de menos R$ 12.818. E o prejuízo aumentou 214,4%, de menos R$ 7.399 para menos R$ 23.259. Margem bruta reduziu 2,28 pontos percentuais. Margem operacional ficou em menos 37,77%. E a margem líquida de menos 21,14% para menos 68,54%. Então aqui tivemos queda de receita aqui, menos 3,1% e um aumento aqui no prejuízo, além de um prejuízo operacional. Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida 2T23. Para o 2T24, a receita subiu 72,5% e os custos aumentaram 73,8%. Como isso ficou com resultado bruto, lucro bruto de R$ 4.182 para R$ 7.000, um ganho de 67,6%. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas, aumentaram 36,1%. Como isso fechou aqui, o prejuízo operacional 23,4% maior de menos R$ 10.389 para menos R$ 12.818. O resultado financeiro líquido, despesas financeiras passaram de menos R$ 3.000 para menos R$ 12.890. Um aumento de menos R$ 9.812 ou R$ 318,8%. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de menos R$ 13.467 para menos R$ 25.708. Aumento de menos R$ 12.241 ou R$ 90,9%. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2T23 com prejuízo de menos R$ 14.511. Também aqui atribuído aos sócios para menos R$ 23.259. Aumento de menos R$ 8.748 no prejuízo ou 60,3%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 1,11. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 1,50. E o PL últimos 12 meses está em R$ 1,36. Um PL bem baixinho aqui, hein? Muito abaixo do normal aí. A propósito, assista aí os vídeos do 4T23 e do 1T24, caso você não tenha visto, para entender aí por que está com o PL tão baixo, para não precisar repetir tudo aqui de novo, hein? PSR 0,55, um PSR bom aí abaixo de 1, porém a ação está com desconto aqui de 52,2%, hein? PVP 0,48, valor patrimonial por ação R$ 3,14, ou seja, estamos pagando R$ 1,50 por uma ação que vale R$ 3,14, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então aqui a gente vê um PSR baixo aí, abaixo de 1, um PL aqui bem baixinho também. Então é sempre muito importante observar de onde vem os lucros aí das empresas, né? Porque às vezes as empresas podem ter lucro aí que não é operacional e isso pode beneficiar os indicadores, né? Porém a gente tem que ver aí realmente se os indicadores que estão aí muitas vezes positivos estão vindo de resultados operacionais positivos, né? Vamos ver mais detalhes de números aí conforme nós avançamos. Vamos ver aqui patrimônio líquido 1T24 para 2T24, variação negativa, capital social realizado aqui 1T24 para 2T24, variação positiva, bem como número de ações também, valor de mercado 63.193 com dividendos 0% últimos 12 meses, e possui aqui um prejuízo acumulado de menos 2.011.000, ok? Então aqui nós observamos na alavancagem um resultado operacional negativo, últimos 12 meses, prejuízo operacional aqui, ok? Últimos 12 meses, menos 26.413 com uma dívida líquida de 144.333. Então aqui, embora nós observemos aí um resultado positivo aqui, lucro por ação últimos 12 meses, nós estamos observando que o resultado operacional aqui está negativo nos últimos 12 meses, hein? Dívida líquida aqui novamente pelo patrimônio líquido 144.333 com um patrimônio líquido de 132.143, está em 109,2%. Vamos ver aqui o gráfico, no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, ação abrindo lá em R$2,26, e agora está aqui em R$1,50, hein? Ela vem aí já há um bom tempo, passando por muitos desafios, né? O mercado não anda fácil aí, está aqui em 2021 saltando aí, pegando onda do mercado e a Selic subindo ali, e a ação também subindo, né? Foi um movimento bem louco aí em 2021 do mercado, realmente, antes da Selic chegar lá no teto, hein? E aqui passou a corrigir, esse lá dos R$11,00 se passou a corrigir, hein? Novamente aqui nos R$7,00, 2023, e desde então não conseguiu renovar máximas. Então, sempre olhe nos números, conforme estamos fazendo aqui. Vamos ver mais números então, né? Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8%, de 21.392 para 19.672, e o prejuízo de menos 10.000 subiu para menos 14.511, ou 44% a mais aí de aumento no prejuízo. Aqui no 3T23, a receita subiu 28,1% para 25.193, e o prejuízo subiu 46,4% para menos 21.237. Do 4T23, a receita caiu 20,6% para 20.000, e o lucro aqui de 98.477, ok? Então, novamente aí assista ao vídeo do 4T23, porque aqui observamos uma receita de 20.000, com um lucro de 98.000, ok? Então, isso aqui está afetando aí de forma positiva, os indicadores aqui, que nós já observamos, um PL positivo, um PSR aí baixo, e um desconto no valor da ação, né? Especialmente aqui em relação ao PL, um PL muito baixinho aí, acaba sendo meio que suspeito, né? Com um PSR abaixo de 1, hein? Então, assista ao vídeo aí, descrição aqui no link deste vídeo, ou no final do 4T23. E aqui no 1T24, a receita subiu 74,9% para 35.000, e o prejuízo aqui de menos 7.399, aqui já observamos, 1T24 para 2T24. Vamos ver aqui, semestre fechado, 1S2024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 52,5% de 45.205 para 68.941, e o lucro de 77.240 para um prejuízo de menos 30.658. Observando semestres iguais aqui, temos um ganho de receita de 41.064 para 68.941, e o prejuízo aqui aumentou de menos 24.591 para menos 30.658. Vamos comparar aqui então os últimos 12 meses agora, últimos 12 meses ou últimos dois semestres, ok? Contra aqui o ano fechado completo 2023. De 2023 para os últimos 12 meses, aqui novamente, eu não conto daqui 2023, e aqui últimos 12 meses ou últimos dois semestres, ou quatro trimestres. A receita passou de 86.269 para 114.146, e o lucro de 52.649 para 46.582. Novamente aí, assista ao 4T23 caso você não tenha visto, e também é irrecomendável um T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.